Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, nosso canal Nerd Hack E você que não vai esquecer de ver vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho E seja membro aí, nova funcionalidade do canal, então só bora rumo aos 4, depois 5k Galera, demorei aí pra trazer rap do Doflamingo One Piece, saiu hoje, ainda faz uma horinha e pouco Não, faz... é, faz uma hora já, um rei, porque agora são 8 horas em ponto, galera Mas tô vendo a live do Fred, tá viciante do Fred de Anime Forever, galera, não me culpem por causa disso Mas mano, o Fred tá lançando live nesse momento, eu fico pausar a live pra poder gravar a react Porque senão nem gravar a react hoje, já que eu tava pensando em fazer uma live hoje surpresa no final Que agora não vai ser mais surpresa, porque vocês vão estar sabendo do vídeo que eu vou estar lançando depois Então, bora lá, o 7 Minutos lança junto com o VMZ, no canal secundário do VMZ Ele também lança o rap Plutão, porque o VMZ tava construindo o Sistema Solar Pra vocês verem, porque tem Saturno, tem Vênus Tem Júpiter, se não me engano É, eu tô falando merda, deixa eu ver se eu tô falando merda Eu sei que tem Saturno, Vênus Saturno, Vênus é Júpiter E agora Plutão, tipo assim, daqui a pouco Marte, Terra Vai fazer o sistema solar inteiro, mas por enquanto vamos rap do Flamingo One Piece, eu ainda não cheguei direito na parte dele, porque eu tô acompanhando pela Netflix os episódios Então só bora Nossa, em uma hora já tem 59 mil likes e 158 mil views 1, 2, 3 e play Pra mim só tem moral quem segue o 7 Minutos nas redes sociais Segue lá, arroba 7MZ oficial Um tom mais rosa, né, pra combinar com o personagem É todo empriquetado assim, né, todo vaidoso parece É vilão? Acho que é vilão, né Nem vai ser spoiler, porque eu nem conheço direito, então vou esquecer depois Tô, 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 tô Flamingo Um demônio celestial Meu pai era idiota, minha vida arruinou Deixou de ser o nobre mundial Todo do mais raro, o poder do mundo Era um dragão celestial Eu fui do topo pro fundo do poço, nós perdemos tudo Graças ao meu pai A vida de luxo deixou pra trás As minhas riquezas não tenho mais Nasci com o sangue de um Deus Fui escolhido pelo céu, estando mexe comigo O meu pai enlouqueceu Trocou a vida perfeita pra comer do lixo Vive sendo perseguido Isso é o que meu pai escolheu Por sua culpa me amar Morrei Não tem verdade Pra trair Minha família é tão quixão E pra quem me causa o dan O destino é amor Eu vou me ter uma arma E foi com ela que eu me vinguei Meu próprio pai matei Me tornei Ele matou o pai, mano Vovô É o Gabriel Rodrigues, né Foi o jeito, é o Gabriel Rodrigues Olha a mão É o Gabriel, fala o voz Mano, olha esse combinação Com o beat Com o barulho Desparo, mano Que foda É o Sasori O lêrico tem palavras, a edição Falta Falta Óculos vermelhos Chama infernal Destinado a ser o Deus imortal To, 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 Flamingo O Flamingo Olha o nome A Flamingo não é aquele bicho rosa Por isso que ele usa essa roupa Será? Posso pôr Gabriel Rodrigues Mano, olha Mano, olha Eu vejo uns AMV De One Piece Eu vejo que o bagulho ia ficar louco mais pra frente E olha Agora que eu comecei a assistir o anime Eu vou parar de usar o AMV Pra não ficar muito Por dentro do Das lutas Importantes Então vou deixar quebra Drop Game Over Mano Mano, esse drop chegou com o anime mais Um dos animes mais famosos da atualidade E já é um anime velho pra caramba E tá fazendo sucesso até hoje Mais mil episódios praticamente Então Mano, é inquestionável a qualidade dos 7 minutos Mano, 10 milhões de inscritos 10.5 E indo pra 11 milhões Se o drop não tivesse acontecido Tudo bem Eles não tem culpa nem nada Mas se tivesse acontecido os problemas Que eles tiveram lá de Corona Graças a Deus eles estão bem Mas tipo assim Se tivesse sido normal Eles não tivessem pegado a doença Com certeza já tinha batido 11, 12 milhões O canal deles Só que o do Zoro Mano, o do Zoro Lançou lá em cima Veio do Sandy também Com o Rodrigozinho lançando Um Francais Brabão E agora mano O Gabriel Rodrigues Do Flamingo Agora tô curioso pra saber Quem vai lançar o próximo Eu sei que parece que é de One Piece também Amanhã Quero muito saber qual que é Que eu vou estar reagindo aqui galera Se você conheceu o meu canal agora Deixa o like, compartilhe, se inscreve Que eu vou estar trazendo 7 minutos 7 minutos não dá vídeo no meu canal Não sei porque Mas espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilhe, se inscreve E falou Tchau